Olá a todos! No final de 2021, a Cipid lançou uma placa baseada no processador All-Inner D1. Trata-se de um microprocessador de arquitetura RISC-V de 64 bits com 1 GHz de clock. Porém, eu achei a placa que eles anunciaram um pouco cara considerando as especificações. Sendo a única novidade da placa a sua arquitetura, que não é a ARM64 como vemos na maioria abassaladora dos casos. Ainda no final de 2021, com a intenção de cortar custos, a Cipid lançou o Compute Module do mesmo processador, com memória de 512 MB DDR3 a 792 MHz, uma interface UART para comunicação, entrada para cartão de memória microSD e um conector de cabo flat para pequenos displays. O módulo foi lançado com preço agressivo, mas a falta de conectores USB, interface de rede e saída de vídeo me fez esperar um pouco. Afinal, eles colocaram dois conectores de slot M.2 para a conexão de eventuais docks para o módulo. Isso mesmo, é a mesma ideia que a Raspberry Pi e a Radixer tiveram para que sejam lançadas placas diferentes com diferentes configurações. E, surpreendentemente, ainda no final de 2021, a Cipid lança dock para o módulo. Com um conector USB, interface Wi-Fi, que é opcional, saída de vídeo HDMI e com headers de PIO padrão Raspberry Pi de 40 pinos. Então, no mesmo dia que foi lançado, eu realizei a compra por R$187,00 considerando o frete. Isso é o trato do módulo de processamento e a dock com a interface Wi-Fi. O produto chegou com relativa rapidez em minha casa. Fique com o unboxing do produto agora. Fique com o unboxing do produto agora. A única parte em que tive que mexer foi no header UART do Compute Module. Porque na embalagem, o módulo veio sem um header soldado. E sem um header para solda também, diga-se de passagem. Porém, feita a solda dos headers, aqui está o resultado. Infelizmente, as imagens que a Cipid disponibilizou para o flash do cartão microSD dependem de um software exclusivo da AllWinner, de código fechado e compilado apenas em Windows, chamado PhoenixCard, que está disponível na internet para download. Infelizmente, eu tentei utilizar o Wine para contornar a situação, mas sem sucesso. Existem várias imagens disponibilizadas pela Cipid, com diferentes drivers incluídos. No caso deste vídeo, estou utilizando a imagem de Debian para a dock, com a saída HDMI, mas o processo é literalmente o mesmo para qualquer outra imagem que escolher. O processo demora mais de 10 minutos, então não se surpreenda se o aplicativo ficar muito tempo travado nos 40%. Terminado o processo, basta fechar o aplicativo, retirar o cartão de memória do computador e colocar na placa. O que mais me surpreendeu no Compute Module é que não foi necessário colocar um cabo USB tipo C para alimentação para energizar a placa. Bastou literalmente conectar o conversor USB para TTL nos headers do módulo. Aqui nós temos o sistema operacional Debian em processo de boot através da interface UART, como podemos ver aqui no Put. Para fazer o teste da dock, estou utilizando este pequeno monitor de LCD, com entrada HDMI selecionada e alimentada por uma pequena fonte de 5V. Além de um carregador de celular com um cabo USB tipo C para alimentar a dock, já com seu cartão de memória conectado. Eu apertei o botão de reset da dock porque o tempo de boot estava tão lento que achei que ela tinha travado. Eu apertei o botão de memória conectado. Obrigado. Obrigado. Depois de 10 minutos de tela preta, a placa termina de dar o boot exibindo a sua tela inicial, onde pede usuário e senha para login. Obrigado. Como só temos uma saída USB, conectei o meu hub USB de forma que eu consigo utilizar mouse e teclado para poder realizar a navegação no Debian. Como podemos ver, além do boot ser muito demorado, a responsividade do sistema ao mexer o mouse é muito ruim, mas funciona. Digitado o login e senha, aguarde a inicialização do sistema para que seja exibida a sua área de trabalho. Note a demora. Obrigado. 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 نو tameme podemos utilizar a Dock sem a saída HDMI, teclado e mouse através da Interface UART com outro computador. Veja o comando shutdown dado pela Interface UART. Legenda Adriana Zanotto Gostaria de agradecer a atenção de todos. Até a próxima!